Então a gente está aqui nessa aula, tentando entender a formação do coágulo. Lembra, coágulo envolveu o sangue, cortou. O que você acha que está acontecendo ali? O que você consegue enxergar? O que é o vermelho? O que é o vermelho? Liga o microfone. Não, eu estou no diamante agora. O vermelho, ninguém consegue? É, Márcia. Maravilha, é, Márcia. Consegui enxergar. Esse branco aqui, o que é? Célula branca. Lóbulos brancos. Lóbulos brancos. Essa rede amarela, emaranhada aqui. Alguém está com o áudio ligado aí, parecendo uma feira. É, não é feira não. O que seria esse emaranhado, essa rede amarela aqui? Clicurando tudo isso. Não parece uma tela, uma peneira, parece uma rede? Essa rede é a rede de fibrina. Então, a fibrina é o que vai segurar os elementos segurados do sangue. Entendeu? Segurando os elementos segurados do sangue, você formou um coágulo. Então, o coágulo é feito de quê? Ele é feito de glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas. E você tem a fibrina, que é o que a gente procura durante a construção formato. É a fibrina que vai segurar o sangue para parar de sair do vaso sanguíneo. Entendeu? Então, isso daqui está falando. O coágulo, a grosso modo, diz que ele é feito de fibrina, de massas, glóbulos brancos e plaquetas. Faltou plaquetas aqui. Então, vamos ver o próximo. Isso daqui é um dado. Vou mostrar o seguinte. Ele está dizendo o seguinte. Existe um estudo que foi feito. Espera aí, só um minuto, professor. Desliga o microfone. Desliga o microfone. A TV de alguém está ligada. É, acontece isso. Os caras estão rento, gritando. Então, o que acontece? Está vendo essa tabela aqui? Essa tabela está mostrando o perfil de solicitações do coagulograma, que é o exame de sangue. Coagulograma. Olha quem que mais fizeram um teste assim. Clínico geral, GO, que é o obstetra, e dentista. O dentista é o azul. O GO é o vermelho. E o clínico geral médico é o verde. De acordo com essa tabela, quem é que mais pede coagulograma? Coagulograma, na verdade, é uma reunião de todos eles. Se você olhar a coluna 1, é o verde. Quem que mais pede é o médico. Para avaliação do coagulograma, também aqui, outros elementos. Quem mais pede é o médico segundo do GO. Para ver o TSTC, que é tempo de sangramento, tempo de coagulação, é o médico e o dentista menos. E olha aqui, outros exames de sangue também para ver coagulação. O médico dispara de pedidos e o dentista fica lá, em última posição. Então, é uma coisa discrepante, porque nós mexemos muito com sangue, seja na endodontia, na periodontia, na cirurgia oral menor, ou na estomatologia, fazer biópsias e cirurgias. E a gente se forma, chamando cirurgião dentista. Todo mundo se forma cirurgião dentista. E a gente, será que não pede um coagulograma? Será que os dentistas não sabem pedir, não sabem interpretar o coagulograma? Então, isso daqui é uma preocupação que foi encontrada em vários trabalhos aqui, né? Por isso que cada pontinho desse está mostrando a importância da coagulação, a importância do coagulograma, dizendo que, na prática atual, os cirurgiões dentistas solicitam apenas o TS e o TC, que é o tempo de sangramento e tempo de coagulação, que não é o coagulograma propriamente dito, né? Então, ele fala que, dessa forma, foi possível observar que a maioria das requisições dos cirurgiões dentistas avaliou de forma insuficiente a hemostasia. Ou seja, o dentista, aqui tem uma crítica desse autor, falando que o dentista, quando pede, é de forma insuficiente. Ele acaba não sabendo interpretar. Então, esses são dados clínicos que eu quis passar para vocês para mostrar a importância desse exame e que, muitas vezes, é negligenciado ou não é dado na faculdade por N motivos. Então, vocês estão tendo a chance de ter esse assunto. Só que, por que muitas pessoas não dão? Porque tem que saber coagulação e, para saber coagulação e entender depois o exame, as pessoas já não fazem mais essa conexão e preferem deixar para lá. Só que é inconcebível. Se vocês vão ser de cirurgiões, precisamos conhecer o coagulograma. Então, a gente tem que ter essa noção. Qual é o objetivo da coagulação? É estancar o sangramento. Ou seja, é promover uma hemostasia. E é coagulação. Também é. Qual é o outro objetivo da coagulação? É não permitir a trombose. Ou seja, no próprio fenômeno da coagulação, tem que existir outro chamado fibrinólise. O que é a fibrinólise? Lise é quebra. Fibrino é fibrina. Então, o que consiste esse fenômeno? De além de formar o coágulo, você não pode deixar aquele coágulo lá por muito tempo. Senão, ele começa a atrapalhar a circulação. E outra, ele pode ficar aumentando, aumentando, aumentando. E entupir o seu vaso. Ou seja, promover uma trombose. Então, no próprio processo da coagulação, existe um mecanismo que faz com que o coágulo seja quebrado. Seja degenerado. Então, faz parte aí do fenômeno. Então, não é só formar o coágulo, mas também a sua eliminação. Tem que ser degenerado. Tá certo? Então, tem que ter a fibrinólise. Qual é o objetivo, além disso, também, dentro da coagulação? Então, desencadear reações bioquímicas de 12 proteínas plasmáticas. Ou seja, nós vamos falar aqui que existem 12 proteínas. Por que chama plasmática? Porque elas estão no plasma no sangue. Essas proteínas não estão na hemácia, não estão na plaqueta. Elas estão dissolvidas no plasma sanguíneo. São 12. E essas 12 proteínas são chamadas de fatores de coagulação. Então, o que são fatores de coagulação? São 12 proteínas encontradas no plasma sanguíneo, onde uma vai ativar a outra até chegar na formação de fibrina. Tá vendo aqui? O objetivo da coagulação é chegar no final formando a fibrina, que é aquela rede proteica que vai segurar todos os elementos figurados do sangue e formar o coágulo. Então, tudo isso é para converter uma proteína chamada fibrinogênio, que é um fator de coagulação, que é um fibrinogênio para virar fibrina. Então, a gente vai ter que, em algum momento, falar para vocês quais são esses 12 fatores e como é que eles são dispostos nessa cascata de eventos para chegar na formação da fibrina. A coagulação depende do quê? Primeiro, da integridade do vaso. Quando o vaso está inteiro, normal, não ocorre coagulação. Ou seja, você está aí, está hígido, sem lesão. Maravilha! Você não está coagulando o sangue. Quando é que o sangue coagula? Primeiro, quando ele sai fora do vaso sanguíneo. Certo? Segundo, quando tem lesão vascular. Então, a partir do momento que tem lesão vascular e sangue fora do vaso, o sangue vai começar a coagular. Vai depender também do número de plaquetas, porque a gente viu que as plaquetas fazem parte da formação do coágulo. Elas que iniciam o processo, se elas faltarem, tiver número insuficiente, você acaba tendo um problema de hemorragia. Então, não é só o número de plaquetas que importa, mas também a sua função plaquetária. As plaquetas têm que estar presente e funcionando. Porque se elas não tiverem com a função adequada, você pode ter 300 mil plaquetas que não vai funcionar. Então, tem que estar funcionando. Elas têm que estar ativas. Por que eu estou falando isso? Porque tem certos remédios que a gente toma por outro motivo e acaba inibindo a ação das plaquetas. Ou seja, você está com uma quantidade boa de plaqueta, mas ela não está ativa. Então, você pode ter um problema de coagulação. Então, dependendo de remédio, você pode ter isso. Fatores da coagulação. Ou seja, vai depender dos fatores. Vamos dizer que... Lembra que tem 12 fatores para acontecer a formação da fibrina? Se você tiver só 11 ou tiver só 10, você vai estar faltando um ou dois fatores. Se faltar um fator, você já pode comprometer a cascata. Ou seja, não depende uma da outra para ser ativada até a formação da fibrina? O que acontece se você tirar uma do meio do caminho? Vai dar prejuízo na formação do coágulo. Então, se tiver falta de um fator, já é o suficiente para você ter um problema de hemorragia. Imagina se faltar dois ou mais. Então, você também depende dos fatores da coagulação. E você também depende do sistema fibrinolítico. Que, como eu disse, o que é fibrinólise? Não é a quebra do coágulo? Então, lembra que você também tem que ter esse sistema funcionando. Se o seu sistema fibrinolítico não funcionar, o seu coágulo, quando você tiver lesão, ele vai formar, 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 não para mais, tampa aquele vaso sanguíneo, dá a trombose, e você pode ou morrer, dependendo de onde der a trombose, ou ficar com um membro necrosando, ou ter outras complicações. Então, você também depende do sistema fibrinolítico. Então, tudo isso é que depende da coagulação. Agora, você imagina doenças. Tem doença que mexe com a integridade do vaso? Tem. Tem doença que mexe com o número de plaquetas? Tem. Tem doença que deixa o número ok, mas prejudica a função da plaqueta? Também tem. Ou situações que fazem isso, como é o remédio que eu falei. E tem doença que a pessoa nasce sem um fator de coagulação, por exemplo, e atrapalha a sua coagulação? Tem. Um exemplo desse de fator de coagulação é a famosa hemofilia. O hemofílico é uma pessoa que nasce sem um fator de coagulação, ou até mais outro, dependendo da hemofilia. Tem A, B e C, né? E também pode prejudicar a coagulação. E tem doença que a pessoa tem dificuldade em quebrar o coágulo, em ter o sistema fibrinolítico funcionando? Tem. Então, você percebe que se você entender do processo da coagulação e depois entender, avaliar como é que examina, você já começa a entender as doenças que o cara tem e o que você pode ou não fazer. Como é que está o grau de saúde dele. Vocês estão acompanhando até aí? Essa próxima tabela é só para você ter uma ideia dos 12 elementos, dos 12 fatores da coagulação. Você tem do 1 ao 12, tá? E ainda você tem esses outros aqui, como por exemplo, a vitamina K, que também é importante para haver coagulação. Sem ela, a gente tem problemas de sangramento. Então, é só para você ter uma ideia a quantidade desses fatores. Você tem um outro nome para eles, o ciclo, né? Por exemplo, o fator 1 é o fator de brinquedinho, o fator 2 é a pró-trombina. Então, são esses... Cadê o deputado? Cadê os vereadores? Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Ô, gato, fecha o áudio. Quem que é? É o gato que está com... Beleza. Muito melhor que eu. Alguém está todo acompanhando? Fecha o áudio, Gabriela. Vocês estão acompanhando, gente? Sim, estamos. Estamos sim, professor. Eu estou indo devagar. Está dando para acompanhar? Está. Maravilha. Então, vamos lá. Próximo slide. Vamos falar agora, a partir do momento, de uma lesão tecidual. Ou seja, teve uma lesão no vaso, rompeu o vaso. O que acontece? Já acontecem os fenômenos da coagulação. Por exemplo, a lesão tecidual leva a uma agregação plaquetária. Ou seja, lesou o vaso, já chama... Lembra das formigas indo para o doce? Já chama um monte de plaqueta ali no local. Essas plaquetas grudadas ali ativam todo o fenômeno da coagulação e vai formar a fibrina, que é aquela rede que segura os elementos figurados do sangue e formando o coágulo. É claro que essa explicação é uma linha aqui, né? Quer dizer, está muito superficial, mas é só para vocês entenderem. Então, agora a gente vai começar a dar mais informação. Vamos aprofundando aí o conhecimento. Primeira fase, então, da coagulação é a ruptura do vaso. Nessa ruptura ocorre um fenômeno baseado o quê? Na exposição das fibras colágenas que o vaso tem. Essas fibras colágenas fazem parte do vaso sanguíneo. Quando rompe o vaso, elas ficam expostas. E não era para ficar. Quando essas fibras ficam expostas, elas têm um fator ali na superfície dessas fibras colágenas chamado de fator Villebrand. Fator Villebrand. Esse fator Villebrand, ele fica ali em volta das fibras colágenas expostas e ativa o outro fator das plaquetas. Então, as plaquetas começam a ter afinidade a essas fibras expostas, vão ficando em volta e essas plaquetas vão liberar uma substância chamada de reação de liberação plaquetária. Por quê? Porque elas grudaram na fibra colágena. Quando elas grudam na fibra colágena, ocorre uma reação de acoplamento de moléculas e faz essa plaqueta liberar uma substância que é composta de três. É o ADP, que é a adenosina de fosfato, serotonina e o tromboxano A2, que é um tipo de prostaglandina presente lá no fenômeno da inflamação. A inflamação também faz liberar a prostaglandina. Mas aqui nós estamos falando de lesão de vaso. Então, quando você lesa o vaso, expõe fibras colágenas na parede do vaso. Essas fibras têm o fator de Villebrand, que atraem as plaquetas. As plaquetas grudam nessa fibra e aí elas liberam... As plaquetas liberam uma substância que é o ADP mais serotonina e mais o tromboxano A2. Tudo bem? O que o tromboxano A2 faz? O que está escrito aqui. O que está diminuindo. Está vendo? Dá para ler o que está escrito aqui? Dá para ler? Vasoconstrição. Vasoconstrição. Então, o tromboxano A2 faz o vaso diminuir o calibre. Para que serve isso? Já é a primeira forma de você segurar o sangue para dentro do vaso. Para impedir com que ele saia com mais facilidade. Você está tentando fazer uma vasoconstrição. Então, quem é o responsável? É o tromboxano A2. Mas de onde ele veio? Ele veio da plaqueta que grudou na fibra colágena. E o que tinha na fibra colágena que chamou a plaqueta para lá? Assim como a formiga vai para o doce. O fator de Willebrand. A plaqueta vai lá e foi atraída e grudou. Grudou, a plaqueta começa a liberar essa reação de liberação plaquetária. E isso faz liberar essas três substâncias, sendo uma delas vasoconstritura. E esse conjunto de substâncias também atrai mais plaquetas. Então, a plaqueta gosta do fator de Willebrand e a plaqueta gosta desse fator de reação plaquetária. Reação de liberação plaquetária dessas três substâncias. Então, faz o quê? Ocorre mais liberação plaquetária. É um feedback positivo porque está vindo mais plaqueta se aderir nessa festa, nessa lesão vascular. Entenderam essa primeira fase que ocorre na formação do coágulo? Então, você tem primeiro a exposição de fibras colágenas pelo corte do vaso. As plaquetas são chamadas por causa do fator de Willebrand que fica na superfície das fibras colágenas. Elas são atraídas. Uma vez acoplando-nos nas fibras colágenas, essas plaquetas liberam mais substâncias que atraem mais plaquetas para a região. E essa liberação, um dos componentes, faz a vasoconstrição, que é o tromboxano A2. Você entendeu? Você percebeu que é uma historinha que você tem que acompanhar o começo, o meio e o fim. Se você pega no meio do caminho ou faz duas coisas ao mesmo tempo, você boia na história. Tudo bem? Então, eu vou passar agora um desenho, umas fotos, só para você ver um esquema para ver se facilitou o aprendizado. Dá uma olhada nessa imagem. Você está vendo aqui um exemplo de uma parede vascular rompida. Então, você tem o vaso sanguíneo, ele está rompido, as hemácias estão saindo junto com as plaquetas também. Sai tudo, todo elemento figurado. Sai leucócito, plaqueta, plasma, sai tudo. Só que aí, como... Está vendo as fibras aqui, expostas? São fibras colágenas expostas da parede do vaso. Essas fibras colágenas têm aquela substância chamada de fator de Villebrand. Villebrand com W. Fator de Villebrand. Esse fator de Villebrand, que está na superfície da fibra colágena, ele chama quem? As plaquetas. Aí, as plaquetas vão começar a grudar em volta dessas fibras colágenas e vai ocorrer o quê? A reação de liberação plaquetária, que é liberar o ADP, mais serotonina e mais o tromboceno A2. E, com isso, chama mais plaqueta ainda para chegar no local e uma grudar com a outra. A gente chama isso de agregação plaquetária. Entendeu até como ocorre desde a lesão vascular até a agregação plaquetária? Sim? Deu para acompanhar? Deu. Acompanhou sem dar, como fizemos. Então, tá. Olha como é que ficou depois que chegam as plaquetas. Você já tem a rede de fibrina segurando os elementos figurados do sangue junto com o coágulo. Então, ali você tem já a formação do coágulo em definitivo. Parece fácil até aí, né? Mas agora que vem. A gente está mostrando o começo e o final. Agora a gente tem que mostrar o meio. Porque agora envolve aqueles 12 fatores da coagulação. Tá certo? Então, vamos lá. Respira que nós vamos falar agora da cascata da coagulação. Um monte de gente tem medo dessa cascata porque são reações bioquímicas, tem que decorar os nomes, mas não é tão difícil assim, não. O que eu sugiro? Que você pegue uma folha de sulfite ou uma folha de caderno, coloca na posição horizontal e começa a montar essa cascata, copia o que a gente está falando agora, já você escrevendo nessa folha. E aí essa folha vai servir de estudo para você começar a desenhar essa cascata umas cinco vezes que você fizer isso, você já decorou como é que fica aí a cascata. Tá bom? Então, vamos começar ali do início. Lesão tessidual. A partir do momento que eu tive a lesão tessidual, o que que acontece? Fala pra mim. Participa, participa, participa. Fala aí, gente. Teve lesão tessidual, o que que acontece? Tem o rompimento do vaso e aí começa a sair. começa a sair sangue, mas e aí? O que que acontece com o vaso quando teve a incisão, quando teve a lesão? Expõe o quê? Expõe a fibril. Calma, expõe o quê? Vamos lá, gente. Vocês estão se desmovendo ou o quê? O meu áudio voltou agora. Agora que eu estou ouvindo vocês. Que bacana. Me seja bem-vindo. Eu não consigo fazer leitura labial ainda, professor. Não aprendi. Nem dá, nem dá. Vamos lá, gente. Lesão tessidual. Expõe o quê? Expõe as fibras. Quem falou? Eu estou na rua, professor. Olha que maravilha. Deixa eu. Você está conseguindo acompanhar? Então, como ela disse, você teve a lesão tessidual, você expõe as fibras colágenas. Expondo as fibras colágenas, o que que tem nelas na superfície? A epidemia. Villebrand. Fator de Villebrand. E esse fator de Villebrand faz o quê? Recobre as fibras. Ele chama... Ele atrai as fibras... Quem são as fibras? As plaquetas, as hemácias... Não, não, não. Ele atrai plaqueta. Plaqueta gosta de fator Villebrand. Plaqueta. Aí a plaqueta grudou no Villebrand. O que aquela plaqueta fica irritada e ela faz? Ela libera o quê? Fibrina. A reação plaquetária. Ela libera aquelas três substâncias. Vamos entender. Vamos ser vulgar. ADP, serotonina... É, vamos ser vulgar. A plaqueta tem tesão pelo Villebrand. Certo? O Villebrand está lá exposto lá nas fibras colágenas. A plaqueta tem tesão. Chegou nele. Acoplou. Ela goza. Certo ou não? Plaqueta gozou. Gozou. O que que ela libera? ADP. Trondoflano A2. E... Serotonina. Certo? Liberou. Então, do que é composto o gozo da plaqueta? É isso aí que vocês ouviram. É o ADP, serotonina e trondoxano A2. Quem é que desses três que faz vasoconstrição? Trondoxano A2. Ele vai fazer vasoconstrição. Então, olha aí, ó. A plaqueta acoplou no Villebrand. Villebrand, ela gozou. Pá, reação de liberação plaquetária. O que que é? É o ADP, mais trondoxano e serotonina. Maravilha. E daí? O que que acontece? Aí acontece o seguinte. O objetivo não é pegar o fibrinogênio, transformar em fibrina? Só que tem uma coisa. Quem é que produz o fibrinogênio? É o nosso fígado. O nosso fígado produz esse fator plaquetário. Aliás, ele produz alguns outros. E esse fibrinogênio, ele já estava no sangue. Só que ele nunca foi ativo. Porque nunca teve a liberação da reação plaquetária e nem da cascata. Porque nunca houve lesão. A partir do momento que você tem uma lesão no tecido de roupa e vaso, aí começa o fenômeno para transformar o fibrinogênio que estava circulando no sangue a ativar o fibrinogênio para virar fibrina. E essa fibrina, no primeiro momento, ela é muito mole, ela é proxa. E aí precisa de algum fator para deixar-se a fibrina firme. Aí entra a ação do fator 12. O fator 12 ativa a fibrina para deixar uma fibrina firme. E aí é o objetivo final da nossa coagulação. Ou seja, eu comecei pelo final. Eu comecei mostrando o início. Pulei o meio para chegar no final. O final é a transformação do fibrinogênio em fibrina. Só que essa fibrina tem que ser frouxa. Então ela precisa ser ativada pelo fator 12. Então esse é o objetivo da coagulação. Agora vamos ver o meio do caminho. Olha só. Você tem uma via chamada via intrínseca. Por quê? Porque depende de tudo que está acontecendo dentro do sangue. Dentro dos fatores. É entre os fatores de coagulação. Por isso que chama via intrínseca. Então a partir do momento que o colágeno está exposto. Já ativa também a via intrínseca. Então você tem a reação das plaquetas. Mas você tem também ao mesmo tempo acontecendo a via intrínseca. Que começa onde? No fator 12. Ele fica ativado. O fator 12 ativado. Ativa o fator 9. Perdão. Então 11 é 12, 11. Depois ativa o fator 9. E aí o fator 10. Vem depois. Ele vem aqui. Fator 10. Então você precisou ter ativação do fator 12. Fator 11. Fator 9. Fator 8. Aí você ativou o fator 10. Professor, por que é fora de ordem? Porque esses números foram dados. À medida que eles foram sendo encontrados aí. E foram sendo descobertos. Então eles foram enumerando. Mas depois viu que na hora de montar na cascata. Eles saem fora de ordem. Mas seria legal se eles estivessem seguindo apenas uma sequência crescente. Não está mais fácil. Mas eles têm essa variedade de números da sequência. Porque é à medida que eles foram descobrindo. Então a sequência da via intrínseca. É essa marronzinha aí que você está vendo. Essa marronzinha laranja. É a via intrínseca. E por que o fator 10 está em azul? Porque ele vai fazer parte da via intrínseca. E também vai fazer parte da via extrínseca. Que é uma via que depende de fator de tecido. Começa com o fator tecidual. E aí qual é o objetivo dessa via intrínseca? É ativar o fator 10. O fator 10 sendo ativado. Ele vai transformar a pró-trombina em trombina. E essa trombina vai ativar o fibrinogênio também. Então olha até aí como está ficando essa cascata. Eu desenhei em bege ou marronzinho a via intrínseca. O que está em azul pertence à via intrínseca. E também vai pertencer à via extrínseca. Vocês vão entender já já. A via intrínseca é a que tem mais elementos. É a que tem mais fator de coagulação. Que são esses que estão aí. A via azul é aquela que também vai indo para o final. Ela começa com o fator 10. Transforma a pró-trombina em trombina. Essa trombina ativa o fibrinogênio. Que foi produzida no fígado. E a virar a fibrina. A fibrina ativada pelo fator 12 também. Virou a fibrina. Virou a tela que vai segurar o coágulo. Então isso que eu descrevi em marrom é a via intrínseca. O que eu descrevi em azul é a via comum. Que serve tanto para a extrínseca quanto para a intrínseca. E você está vendo aí que tem alguns fatores. Que dependem na via intrínseca e comum. Da vitamina K. Se você não tiver a vitamina K presente. Agindo nesses fatores específicos. A coagulação não ocorre. Não funciona. Entendeu? Então o que eu colocaria aí para você anotar. Coloca aí a vitamina K. E o fator que precisa dela. Ou seja. Quem são os fatores dependentes da vitamina K. É o fator 9. Ele depende da vitamina K. O fator 10. Depende da vitamina K. E o fator 2. Que é a protrombina. Que também depende de vitamina K. Então isso é da via intrínseca e comum. Agora vamos falar da via extrínseca. Que é a mais fácil. Olha a via extrínseca aqui. É o fator 3. Que é a trombotlastina tessidual. Fator 3. Que quando encontrou o fator 7. Ele ativou o fator 10. Então é só isso que tem aqui. Então quantos fatores tem a via extrínseca? É o fator 3. É o fator 3 que estava no tecido. Por isso que ela é extrínseca. Porque depende do fator que está no tecido lesionado. Então ela depende da trombotlastina tessidual. Que está no tecido. E depende do fator 7. Que também é produzido no fígado. Quando tiver o fígadozinho aqui. É porque ele é produzido nele. E você está vendo que o fator 7. Que está produzido no fígado. Ele também depende da vitamina K. Então seria um outro fator. Dependente da vitamina K. A gente pode abreviar por 4 fatores. Que dependem da vitamina K. O fator 7 da extrínseca. O fator 9, 10 e a protrombina. Que é o fator 2. São 4 fatores que dependem da vitamina K. Professor, está travando toda hora. Não estou conseguindo te ouvir. É, eu entendo. Mas aí é culpa da internet, né? Não, a internet está ótima. Coloca uma internet boa aí, Fias. Você tem que estar onde? Não, não. Não está travando, não. Você tem que estar ouvindo direto, né? Não é isso? Aqui está normal. Não, não para. Está travando. Então eu vou ver se é a internet. Aqui está bom. Obrigada. Veja o seguinte. Qualquer coisa, essa aula está sendo gravada. Eu vou disponibilizar. Tá? Ah, então está bom. Beleza. Obrigada, professor. O que eu quero chamar a atenção? O que está nessa tela aqui é a cascata de coagulação. É isso? É essa tela que assusta muita gente da odontologia, da medicina, da fisioterapia, da farmácia. Porque a hora que eles chegam nesse capítulo e olham essas reações aqui, eles falam, meu Deus, eu nunca vou entender isso. Então é verdade. Se você olhar e acompanhando o que você for escrevendo, é isso que você precisa entrar na sua cabeça. É uma tela. É isso que tem que entrar. É isso que seria o difícil. Se você entendeu a historinha de decorar esses números dos fatores, que são nomes, né? Você acabou entendendo a cascata da coagulação. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer umas perguntas pertinentes à cascata que a gente faria para qualquer aluno. Olha que vocês conseguem responder. Primeira pergunta é óbvia. Eu perguntaria quais os fatores são dependentes da vitamina K? São os quatro que eu já falei. É uma primeira pergunta boa para a prova, por exemplo. Segunda pergunta que eu faria. Quais são os fatores da via comum? Ou seja, a via comum é aquela que pertence tanto da intrínseca quanto da extrínseca, que é comum as duas. Quais são os fatores? Começa onde? Em que fator? Só o fator 10. A partir do fator 10. Fator 10. Tem a protrombina. Tudo que está em azul é a via comum. Então, ele começa no fator 10, porque é onde o fator 8 ativa e o fator 7 também. Os dois ativam o 10. E o 10 sendo ativado é uma via que ocorre agora sozinha, porque ela já usou as duas. Agora ela segue o destino. E qual é o destino, qual é o objetivo da via comum? Qual que vocês colocariam na prova? Qual é o objetivo da via comum? Ativar o fator 10? Não, então. Mas o fator 10 é um fator da via comum. Eu quero saber qual é o objetivo da via comum. A via comum serve para quê? Ela serve para transformar a fibrinogênia em fibrina e a fibrina que era frouxa virar firme. Entendeu? É o objetivo da população, é o mesmo da via. A via comum. Então, posso perguntar, né? Quais são os fatores da via comum? É o fator 10, é a trombina, é a fibrinogênio, é a fibrina frouxa, junto com o fator 12 para ativar, para virar a fibrina firme. Isso daí é a via comum. Se eu perguntar quais são os elementos da via extrínseca, o que você coloca? O fator 9... Não. Não. 12, 11, 11, o 9 e o 8. 9 e o 8. Perfeito. Porque o 10 já pertence a comum, certo? A comum. Quais são os fatores da via extrínseca? O fator 3 e o 7 que vai formar o 10. Exatamente. Vai ativar o 10. Você está vendo um fator 5 aqui? Sim. Esse fator 5 também é produzido no fígado. Ele tem que precisar desse fator 5, que é produzido no fígado, junto com o cálcio, que é o fator 4. E alguns fosfolipídios, eles têm uma reação química que ativa a trombina para virar também fibrinogênio. Você entendeu? Porque se eu perguntar quem ativa a trombina, você vai falar que é a protrombina. Mas é só a protrombina que ativa a trombina? Não. O fator 5 também. É o fator 5 do cálcio, do fosfolipídio e do fator 5. Ou seja, quanto mais você olhar para esse esquema, mais você vai tirando informação e eu vou tirando as perguntas. Entendeu? É uma interpretação do sistema. Exatamente. Você está começando a interpretar a cascata, certo? Você está vendo que está piscando a via extrínseca e a via intrínseca está piscando? Sim. Isso serve para mostrar uma coisa, para lembrar vocês de uma coisa. Essas duas vias ocorrem simultaneamente. Tem gente que pensava, ah, primeiro funciona a intrínseca para depois funcionar a extrínseca. Não. As duas funcionam ao mesmo tempo que teve a lesão tessidual. Certo? Elas começam em paralelo. E as duas vias vão ativar o fator 10. Beleza? Mas a extrínseca só tem a partir do fator 10. Qual? Não. Ela tem o fator 3 e o fator 7. O fator 3 e 7. É. Sim. O fator 3 e 7 ativa o fator 10. Tá? A extrínseca e os outros 4. Sim, entendi. Olha outra coisa que eu vou perguntar. Como é que era? A via intrínseca, a extrínseca, elas funcionam simultaneamente. Beleza. Qual via você acha que é mais rápida para formar o coágulo? A via intrínseca ou a via extrínseca? Qual que é mais rápida para ativar o fator 10? A extrínseca. Por quê? Porque ela passa por dois fatores. O 3 e o 7 formam o fator 10. O trabalho de cascata dela é menor. Perfeito. É isso mesmo. O que você está fazendo? Você está aprendendo esse assunto, suponho eu, a primeira vez, né? Sim. Então, mas você já está pensando, você já está olhando, você já está conseguindo extrair informação do esquema. Por que seria mais rápida via extrínseca? Porque tem menos fator de coagulação para um ativar o outro. A outra não. A outra precisa do fator 12, do 11, do 9, do 8, para dar e ativar o 10. Entendeu? Então, é essas coisas que eu pergunto. Por exemplo, na falta do fator 9, que tipo de via está sendo comprometida? Intrínseca. Intrínseca. Maravilha, maravilha. Aí eu pergunto. Então, o paciente vai coagular o sangue ou não? Não. Vai, porque vai pela... Não sei. Não, não vai. Por exemplo, o fator 9. Está faltando o fator 9. E aí, o sangue vai coagular ou não? Vai. Vai, mas vai pela extrínseca, não vai? Ele escolhe? Ele vai pela intrínseca, não deu? Ele vai para a extrínseca, é isso? Não, ele vai pelos dois. Você não falou que ele vai pelo mesmo tempo? As duas vias funcionam. Só que se eu tirar o fator 9 de uma, continua funcionando a outra. Outra. Certo? Então, se eu tirar o fator 9, continua coagulando? Sim. Sim. Agora, a questão é, e a qualidade da coagulação? Será que vai ser a mesma... Compromete. Compromete. O seu fator 9 ou não? Claro que não vai ser a mesma. Se eu tirar o 9, vai coagular mais devagar. Entendeu? E se eu tirar dois fatores da via intrínseca, cada vez mais vai comprometendo a velocidade de formação do coágulo. Vai coagulando mais devagar, cada vez menos. Só que também, tirando um fator, sobrecarrega outro. Por isso que fica lento. Não é que sobrecarrega, ela consegue se ligar ali, ativar na velocidade dela, né? Simplesmente vai deixar de ativar as outras. Então, por isso que o coágulo não vai ser o mesmo com a qualidade dele. Ele vai demorar mais pra coagular. Então, a pessoa vai ter um tipo de sangramento a mais? Sim. Vamos dar uma... Vamos pegar um exemplo. Um diabético, então, teria alguns fatores desses aí e são comprometidos? Não. Demora a coagulação? Não. Calma lá. Você vai aprender quais são as doenças que afetam a cascata e quais são as doenças que não. Por isso que é importante conhecer a cascata. Por mais que ela tenha um aspecto de decoreba, mas você vai usar uma, duas, três vezes, você já começa a entender ela. E aí, se eu falar, por exemplo, o problema do diabético não afeta a cascata. Se ele não afeta a cascata, ele pode afetar o quê? De repente, ele afeta lá em cima. Lá na lesão do vaso, ele pode alterar a qualidade vascular, qualidade das fibras colágenas, e aí atrapalha o Willebrand ali e tal. Então, ele pode atrapalhar em outro mecanismo, mas não aqui intrínseco e nem o extrínseco. Ele não rouba fatores. O diabético não mexe com isso. Entendeu? Isso porque aí você evita até falar besteira pra colega. Tem gente que fala, é, o diabético aperta a coagulação porque ele mexe na via. Não, não é isso. Entendeu? Vamos pegar uma doença básica que fala muito de sangramento, de hemorragia, que é a hemofilia. Por exemplo, pode ter uma hemofilia que o cara tem deficiência genética na produção do fator 8. Ó, tirou um fator. O fator 8 ele não produz. E aí, ele consegue coagular? Sim. Consegue. Se eu tirar um fator, o pessoal consegue? Consegue, consegue. Só que é o seguinte, dependendo da gravidade, uma coisa é você tirar totalmente, outra coisa é ter pouco. No caso do hemofílico, de um exemplo de hemofilia, ele pode ter ausência total desse fator. Aí, vai comprometer bastante, vai coagular, mas demora muito. E às vezes demora muito a ponto do cara perder muito sangue e entrar em choque hemorragico, né? Hipovolêmico. Então, pô, mas ia coagular? Ia, mas ia demorar muito. Ia colocar a vida do paciente em isso. Entendeu? Agora, tem situação que não. O cara fala assim, não, diminuiu o fator 8. Diminuiu. Ou seja, então, espera-se que atrapalhe a coagulação, mas a ponto de coagular alguma coisa a mais. Então, vai depender muito do que a doença tá fazendo. Se ela inibe, é uma coisa. Agora, se ela anula ou corta, aí já é outra. Vamos supor que eu fabrique um remédio pra não coagular o sangue. E aí, você tem que entender aonde que ele vai atuar nessa via. Por exemplo, tem remédio que é anticoagulante, a heparina. A heparina vai mexer aonde nessa via? Já ouviu falar que a aspirina afina o sangue? Tem que afinar o sangue, deixar ele mais fluido, sangrar por mais tempo. Aí, eu te pergunto, a aspirina vai atuar aonde aí? Já ouviu falar de varfarina? Marevan? Né? Já. Muito paciente usa anticoagulante. Aí, você tem que entender, cara, porque você é dentista, mas você tem que entender que o remédio que aquele cara tá usando, onde ele vai agir, pra saber se isso vai ser importante ou não, pra você poder fazer uma extração ou não. Ou fazer uma cirurgia mais profunda ou não. Você vai ter que saber o que você vai fazer. Tem gente que tem dúvida. Ah, eu faço uma periodontia. Posso raspar? Mesmo que tenha sangue na gengiva, vai coagular? O cara toma marivã. O que eu faço? Ah, esse aqui toma aspirina. O que eu faço? Você entendeu? Ou seja, são pessoas que não estudaram coagulação, coagulograma e não sabem avaliar o paciente. Entendeu? Então, eu tô te ensinando aqui como é o fenômeno da coagulação, pra depois a gente falar dos exames e como interpretar. Entendeu? O que acontece se eu tirar? Vamos continuar nessa tela. Essa tela aqui, cara, vai ser a... Lembra que eu falei que eu acho que vou dar duas aulas disso. Essa tela é que você tem que imprimir ou copiar e ficar com ela. Porque todas as perguntas de coagulação, você tem que olhar pra ela. Marcar no braço no dia da prova. Como? Não, esqueci. Por exemplo, a vitamina K. Se você tirar a vitamina K do indivíduo, ele vai ter coagulação normal ou retardada? Comprometida. 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 O cara vai sangrar muito. Por quê? Porque você viu que ela é essencial pra quatro fatores de coagulação. Sim. Então, não pode deixar o cara sem vitamina K. O problema é que existem doenças que o cara, mesmo comendo vitamina K, tendo alimentação com vitamina K, ele não absorve. Ele elimina. Aí você pergunta, você tá tomando vitamina K? O cara fala, eu tô. Mas aí você vai ver que tem uma doença que não deixa. Ele dá diarreia, tal, não consegue absorver. Então, você precisa ver se entra com suplemento, se entra com um tipo de outra coisa pra você suprir o problema. Onde tem vitamina K? Como é que você faz pra comer vitamina K? Onde ela existe? Onde ela existe? Verduras. Você gosta de verdura? Eu tô com fico. Se for verdura, tem que ser de folhas verdes e bem escuras. Aí tem bastante. Não só isso, vai ter complexo B, um monte de outras substâncias. Mas a vitamina K tá bastante presente em verduras, folhas verdes. E por isso que uma pessoa que só faz uma dieta de porcaria vai ter uma certa carência de vitamina K. Lembra que isso aqui é vitamina K. Tem gente que pensa que é potássio. Porque o potássio também é, não confunda potássio com vitamina K. Quando a gente tá falando de coagulação, é vitamina K. Vamos supor que uma pessoa tá tendo hemorragia. E você não sabe por quê. Qual é a primeira coisa que você mandaria a pessoa usar ou tomar pra tentar melhorar essa hemorragia? Anticoagulante. Paiá! Anticoagulante? Vai matar o cara. Não é vai coagular. Você tá com hemorragia. Você vai dar anticoagulante. O cara não vai vazar mais ainda. Você tem que dar alguma coisa que coagule, que ajude a coagulante. Heparina. Heparina é anticoagulante. Cuidado! O que você faria com a pesquisa? Você fez uma estourcete. E o cara começou a sangrar, ligou pra você. Ó, tô na minha casa, não para de sangrar. Aí chega no dia seguinte, ó, não para de sangrar. Você fala o quê pro cara? Entendeu? Você tem que saber. Existe remédio que você manda o cara injetar, vai na farmácia, toma esse remédio aqui e tal, e o cara vai lá e injeta, pra melhorar a coagulação. Não tem um negócio de fator 7, professor? Como? Não tem um... É o fator 7, Paulo. O problema é que você não tem remédio de fator. Se eu pensar, por exemplo, você falou hemofílico, ele tá sem o fator 8. Ah, é só tomar remédio de fator, não existe. O fator 8 é uma proteína que a pessoa nasce com ela ou sem. Não tem como você repor isso assim. Antiformatório... A pessoa tem até bolsa de sangue, né? Pra repor, mas não é a primeira coisa que você faz. Se o cara tá com sangramento, numa extração de dente, você tá achando que ele tem problema hemorrágico, a primeira coisa que se consegue ministrar pro cara é a vitamina K. Porque se você der uma dose de vitamina K a mais do que ele já tem, você não tá favorecendo as duas vias, tanto a intrínseca quanto a extrínseca? Sim. Você entende? Essa é a ideia. Então existe um remédio que você... De injeção, que chama Transamin. Transamin. Ele é uma substância rica em vitamina K, você injeta, o cara já tem uma melhora na coagulação. Agora, pergunto. O cara que tá normal, tem a coagulação normal. Se você ficar injetando Transamin no cara ou vitamina K, o que pode acontecer? Trombose. Um coágulo. Um coágulo prematuro. Começar a formar coágulo, não tem que precisar. Ou qualquer coisinha que ele tem de lesão vascular, já vira um coágulo rápido, né? Lembra outra coisa. Quando eu falo ali, lesão tecidual, a gente pensa num corte, beleza? Só que não é necessariamente um corte também. Se você tiver a parede interna do seu vaso sanguíneo, chamada de endotélio, arranhada, degenerada, você pode ter o quê? Lesão tecidual e você pode ali desencadear um processo de coagulação. É o que acontece com pessoas que vivem com a pressão alta. A força com que o sangue passa dentro do vaso é tão forte que ele começa a descamar o endotélio, sair células dali, expondo fibras colágenas. E se você expuser fibras colágenas de um vaso sanguíneo, quem é que fica atraído ali pelas fibras colágenas recobertas de Villebrande? As formigas, as sobrinas... Não! As formigas, as plaquetas! Plaqueta tem tesão por Villebrande, aprenda isso! A plaqueta tá ali passando, viu o desprotegido, tá lá o Villebrande exposto, lá na sua superfície da fibra colágena, ela já trai. E se ela ficar ali, ali, acoplando, o que a plaqueta faz? Ela tá lá com o Villebrande, fica ali com o Villebrande, acoplando, acoplando. A plaqueta faz o quê? Obsturção. Ela goza, é. Ela solta aquela reação de liberação plaquetária. ADP. ADP, trombocsona 2. ADP, mais serotonina, mais trombocsona 2. Trombocsona 2. A gente começar a conversar disso, você vai começar a sedimentar esse conhecimento e começa a ficar mais fácil. Você vai ver a aula de hoje, muita gente acha complicado, mas não é. É questão de você ler, ter calma, ver a historinha, como é que é o começo, meio e fim, e depois você começa a ficar pensando ali, dentro dessa cascata, as possibilidades. Entendeu? Então você vai ter remédios que a pessoa usa anticoagulante. Mas por que uma pessoa quer tomar remédio para não coagular? Porque ela tem problemas de trombose, ela tem problemas de infarto, artérias obstruídas, cheias ou com coágulos. Então por isso que ela toma isso para, entre aspas, afinar o sangue, não parar ali. Agora, se você atender um paciente anticoagulado, você tem que tomar esses cuidados. Você tem que ver o que o cara está usando e que via que está mexendo. Entendeu? Então a ideia é essa. Então, cascata da coagulação é muito legal, porque quanto menos as pessoas sabem, mais vocês se diferenciam em saber. Olha aí, anota essa frase, é bonita. Já esqueci, mas vocês anotaram? Quanto menos as pessoas sabem, mais vocês se destacam em saber. Existe, mas mais vocês se destacam, pelo conhecimento. Diferencia. Influencia. Bom, deixa eu ver aqui o próximo passo. Bom, além de... não parou aí, né? O fenômeno da coagulação, depois que formou o coágulo, ele não vai ficar lá. Ele tem que ser removido, ele tem que ser degradado, ele tem que ser quebrado. Por isso que entra o fenômeno final, chamada de fibrinólise, que é a quebra da fibrina. Quem que quebra a fibrina? Uma substância chamada plasmina. Onde é que a plasmina se encontra? Ela se encontra no... Plasma. Plasma. Então é uma substância encontrada no plasma que destrói o coágulo. Ela impede que o coágulo cresça e obstrua o vaso sanguíneo, podendo levar a uma trombose. Certo? Processo ocorre desde o início para manter um equilíbrio. Ah, quer dizer que a fibrinólise já acontece desde quando está formando o coágulo? Sim. Lembra daquela coisa de modular? Então você estimula a produzir o coágulo, mas ao mesmo tempo você não deixa ele crescer tanto. Ele vai formando mais coágulo e você vai inibindo. Então a plasmina vai agindo desde o começo para manter um tamanho do coágulo aceitável. Nada que obstrui. Você imaginou se primeiro obstrui tudo para depois quebrar? Se até aí já entupiu. Entendeu? Então por isso que o vaso acaba não entupindo. Por quê? Porque a fibrinólise ocorre simultaneamente com a formação do coágulo para não deixar que ele ganhe grandes volumes. Uma prevenção. Os produtos da degradação da fibrina são absorvidos pelos macrófagos e eosinófagos. Ou seja, acabou a confusão, já degradou o coágulo e os seus produtos vão sendo absorvidos pelos macrófagos. Na maioria dos casos. Então eles ajudam a limpeza do terreno. Beleza? A faxina. Exatamente. A faxina. A minha primeira pergunta agora... Deixa eu ver só se tem mais... A minha primeira pergunta agora em relação à compreensão que vocês estão tendo da hemostasia. Vocês entenderam o fenômeno da coagulação desde a lesão tessidual até a cascata de coagulação? Porque assim, a aula basicamente de hemostasia, se vocês souberem até fibrinólise, está ótimo. Vocês entenderam? Acho que a parte mais que pega é a cascata. Entenderam a cascata? Entenderam um pouco. O que faltou mais para você entender mais? Quais são as dúvidas? Eu sei que é um assunto que vocês estão tendo a primeira vez, mas o que vocês acham aí? Eu acho que da cascata é o mesmo sistema demograma, né? A gente vai trabalhando e vai aperfeiçoando, né? Sim. Quanto mais você acabar mexendo com aquilo... É, mexendo com aquilo... Mais você consegue, exatamente. Sim. Então assim... E colocar no dia a dia, né? Porque no caso pré-cirurgia, um anda com o outro, né? Tanto o hemograma quanto a coagulação. Ou o agulograma. Sim. Mas vamos lá. Estou aberto a dúvidas. Porque quanto tempo nós já temos de conversa? Eu acho que ele liberou o tempo. Já passou 40 minutos. Uma hora e pouco. Sério? Ontem nós tivemos 3 horas de aula do Jô. Então, mas aí parece que ele... Não sei se ele assina, né? Ele paga. O Jô paga. Ontem foi 3 horas. 3 horas com o Jô ontem. Mas ele paga, Tiago. E ainda no final ele manda assim, beijo do gordo. Que bosta. Corta o áudio aí, Tiago. Bom, eu estou com o chat ligado aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Porque é o seguinte... Eu não sei quanto tempo eu vou ter ainda, mas... Professor, deixa eu fazer uma pergunta agora. Em relação ao coagulograma, num trabalho para periodontia, tem muita complicação? Não, tudo que envolver... Veja bem, todo procedimento que envolver sangue... Todo procedimento que envolver sangue, você tem a total... Risco. É, liberdade para pedir um coagulograma. Porque você vai ter que avaliar, né? Tem gente que chega com sangramento espontâneo. Você só olhar para a gengiva já sangra. Imagina você curetando e raspando, né? Então, dependendo da doença que o cara tem... É que, assim, geralmente, quem é hemofílico, que é uma das maiores preocupações, porque sangra muito, já sabe que tem desde quando nasce. Geralmente é homem, né? Ela acomete só o homem e a pessoa já nasce com isso. Então, ele já sabe desde criança que ele é hemofílico. Então, até aí, você consegue... Você não vai pegar do seu peso. Mas tem gente que tem outras doenças autoimunes que também destrói alguns fatores de coagulação, né? E você vai ter também medicações que interferem na coagulação. Por isso que é importante você entender o coagulograma, as manifestações clínicas, tudo, para você não ter problema. Tem. Eu acho que o Erickson está querendo falar, mas, infelizmente, nós não vamos poder ouvir, porque ele não está... Ele não consegue falar, mas está só escrevendo. É, pela alegria de todos. Mas a gente só está vendo você escrever, Erickson. Não estou te ouvindo, não. Mais perguntas. Continue. Eu vou voltar na tela aqui da coagulação. Dá uma olhadinha. Fala, minha querida. Quem que está falando? É a Stephanie. E nesse exame, quando a gente pede, ele também vem como no hemograma? Um valor de referência para a gente poder... Às vezes sim, às vezes não. Eu andei pegando, a maioria das vezes não. Veja bem. É, a maioria das vezes não vem. Mas, pelo que vem de resposta, você acaba entendendo que está... Porque, assim, como é que vem o resultado, né? Eu vou falar ainda sobre isso, mas o resultado vai te falar quantos por cento está funcionando aquela via ou não. Entendeu? Ou ele vai te falar quantos segundos está demorando aquela via ou não para formar o coágulo. Então, por exemplo, você vai ver que quando eu falar agora das referências, assim, é tudo assim, entre 12, 13 segundos a 20. Outra vai ser entre, não sei o que, segundos a 40 segundos. Ou seja, se o negócio vier de minuto para cima, já está errado. Já está com problema, tá? Mas ou vem em porcentagem, ou vem em segundos. E alguns laboratórios vêm ou não. Não, mas isso aí é mais fácil. Pegar o valor de referência, você pega na internet e na hora ali você busca, né? Mas ele te avisa o exame quando está com problema ou não ali a via, né? Você consegue detectar isso. Mas depois a gente vai fazer exercício sobre isso e vai ver como é que é um coagulograma. Entendeu? Entendi, obrigada. Imagina. Porque eu não falei ainda do coagulograma. Estou falando de coagulação. Cascata de coagulação. De amostasia. Porque você precisa ter isso para partir agora para o coagulograma. Eu espero assim, lembra. Tira a sua dúvida agora, senão você vai entrar no outro módulo agora. Se você não entendeu muito. Não precisa entender tudo, mas se você entendeu a ideia disso, você consegue entender o coagulograma. Mas em relação à cascata de coagulação, também tem que ter um pouco afiado a fármaco, né? Para saber qual é a medicação que altera um e ajuda no outro, né? É. Em geral, se você souber pelo menos um grupo de uns dois grupos de anticoagulantes, você já sabe. O que mais acontece na prática é o paciente que usa Marevan. Ele usa um outro... Que é bom, pode ser a heparina. E o clexane. São os quatro mais comuns que a gente ouve falar na clínica mesmo, assim, que os caras estão usando, né? E aí tem um monte de mito e verdade em cima disso. Se pode atender, se não pode. Tem gente que proíbe um, não proíbe parar de usar. Então, isso a gente vai falar também sobre esse módulo. Eu vou falar da medicação. Mas em relação a... Mais em relação à cascata. O que eu quero que vocês saibam falar? Toda a parte da lesão tessidual do vaso, o que acontece? Exposição das fibras, ele vira brand exposto. Plaqueta chegando junto. Acoplando e liberando a reação plaquetária. Com aquelas três substâncias. E aí, juntando mais plaqueta e o processo vai ser no feedback positivo. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso é a primeira parte da coagulação. A segunda parte seria a relação às cascatas. A cascata com a via intrínseca e a via extrínseca. Se você entendeu uma e entendeu outra, o que precisa de uma para ativar a outra, é só você ver o seguinte. O que consiste a cascata? É a ativação de um fator em seguida do outro. É isso que consiste. É só lembrar agora quais os fatores estão na sequência e quais dependem de vitamina K para você ter essas ativações. E lembrar que o objetivo da cascata é formar fibrina. E para isso, você tem que ativar os fatores da via comum e das duas vias paralelas, extrínseca e extrínseca. Lembrando que a via extrínseca, por ter menos fator, é a mais rápida. Ela acontece com mais rapidez. E a via intrínseca demora um pouco mais, mas ela também funciona paralela. E na falta de um fator ou outro, você compromete a formação de fibrina. Você compromete o coagula. E aí vai depender o seguinte. Se faltar, é mais grave. Se diminuir, o fator é menos grave, mas é importante. Então, isso vai depender da situação. Os fatores não têm uma sequência. Não temos o fator 6, né? O fator 6, às vezes, ele ganha um outro nome. Entendeu? Por exemplo, eu não lembro qual que é. Se é a trombina, se é... Mas é um outro nome, mas está no meio disso. Pode ser a trombina, é o único que não tem fator, né? O fator... Eu não lembro. Sim, é o que eu estou contando aqui. Isso, mas tem um outro que está faltando, né? Acho que é o 6 mesmo. É. Mas o importante é você saber a ordem. Você sabe como é que... Se eu for começar a desenhar... Você pensa que é brincadeira, mas olha... Está enxergando isso aqui? Eu tenho essas luzes brancas de desenhar aqui. Sabe, luzes brancas? E eu começo a desenhar para saber explicar. Eu gosto de estudar assim. O que acontece? É, se eu começo a cascata da coagulação, quando eu vou desenhar, eu começo pelo final. Eu começo com a fibrina. Porque todo o objetivo disso é formar a fibrina. Certo? Sim. E a fibrina, eu sei que antes é o fibrinogênio, que vai virar a fibrina. E tem a frouxa no meio. Aí eu começo de pôr voltando. Eu falo, bom, então é a trombina. Antes da trombina é a pró, trombina. Trombina. E o fator 10. Então eu começo no fator 10 para cá. Aí eu faço a extrínseca e intrínseca e vou botando. Se o 10 está aqui, começo pelo 12, 11. O 10 eu pulo porque ele está aqui. Aí vai para o 9, para o 8. Você entendeu? Se você fizer isso umas 3, 5 vezes, refazer isso, apaga, faz de novo. Ou pega outra folha e faz de novo. Você já começa a saber. E a via extrínseca só tem dois fatores. Então, assim, não é difícil. Se você fizer isso 5 vezes, sabe? Mas, assim, não é 5 vezes hoje e depois nunca mais. Faz 5 vezes hoje para fixar. Depois você consegue lembrar com mais facilidade. Você vai entender melhor. Eu sugiro isso para vocês treinando. Isso daí. Então, assim, são várias perguntas na prova que eu posso fazer. Eu posso perguntar, por exemplo, os fatores que são produzidos no fígado. Posso perguntar. Ah, isso só, viu? Não tem muito também. O fator 7, o fator 1 e o 5. O fígado é o fator 7, o 1 e o 5. O 4 também entraria? Posso falar. Não, o 1, o 2 são 3, né? É o fator 7, o fator 1 e o fator 5. É porque o fator 4 está embaixo aqui. É. A outra pergunta que eu poderia fazer. Deixa eu pensar. Ah, sei lá. Na prova eu vejo. Mas o importante é vocês saberem a toda disposição disso daí. Tá? Vamos tentar? Siga em frente? Bora. Professor, nós corremos o risco de fazer uma prova online ou não? Ou vamos continuar com as aulas mesmo e quando retornarmos fazemos as provas? Acho que está previsto a presencial. Só se der muito pepino aí no pico da curva aí da pandemia, aí fazer até por a distância. Não sei. Tá bom. A gente ainda está na preferência de esperar as semanas para ver se... É bom que dá para colar, né? Se fizer a distância, dá para colar. Ah, imagina, né? Se eu ponho lá. Mas aí o objetivo não é esse, né? E se ele estiver enfiamado? É, não dá para enfiar dessa vez, né? Está em casa. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Bora. Existe um... Ah, depois eu vou mandar isso aqui também. Pessoal, assista esse vídeo aqui. Vamos ver se dá para vocês verem. Ah, não. O vídeo vai comer tempo. É só uma revisãozinha, mas depois eu mando para vocês. Depois eu mando. Agora eu vou falar, propriamente dito, do coagulograma. Olha o que que contempla esse exame. Você vê? É uma tirada de sangue, mas que vai avaliar vários exames dentro dele. É que nem o hemograma, lembra? O hemograma tira o sangue e avalia série vermelha, branca e plaqueta. O que que avalia o coagulograma, né? Na verdade, o coagulograma vai avaliar o tempo de sangramento, TS. Não, quer dizer, é tempo de coagulação, plaqueta, tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativada. E o MR ainda por cima. Ou seja, várias coisas. Então, vamos começar devagar. Prova do laço não está no hemograma, tá? Prova do laço pode ser feita no consultório. Então, eu vou mostrar como é que faz. O coagulograma, ele é indicado como exame hematológico pré-cirúrgico ou para monitorar pacientes que fazem uso de um anticoagulante. Então, por que que se pede esse exame? Primeiro, quem está pensando em fazer cirurgia. E segundo, quem está pensando em resolver problemas de hemorragia ou de coagulação, seja trombose ou alguma coisa errada. Ou seja, é indicado para nós que somos cirurgiões, certo? O coagulograma deve ser feito com a pessoa em jejum de duas a quatro horas. Consiste na recolha de uma amostra de sangue e é encaminhada para análise. Com exceção do tempo de sangramento, que é feito na hora e consiste na observação do tempo que leva para o sangramento parar. Então, o tempo de sangramento a gente vai falar como é que faz. Prova do laço, também conhecida como Rampel-Lead. Prova do laço consiste no quê? Ele vai observar a fragilidade vascular de uma pessoa. Sabe essas pessoas que batem o braço e formam já uma baita do hematoma? Geralmente pessoas de idade têm um monte de mancha roxa na pele. Porque qualquer coisinha, qualquer encosto ou pressão já rompe vaso sanguíneo? Isso é a fragilidade capilar que nós estamos falando. Pode apresentar falsos resultados em situações como o uso de aspirina. Está vendo? Porque a aspirina pode dar uma reação parecida com a fragilidade capilar. Ou quem está usando corticoide por mais tempo também pode ter fragilidade capilar. Pessoas com pré ou pós-menopausa ou quando existe queimadura pelo sol. Porque a pele fica sensível. Indicações da prova do laço. Bom, indicações são pré-cirúrgicas. Qualquer cirurgia que você vai fazer. Pode ser gengival ou periodontal. E pode ser dentário ou pode ser qualquer tecido mole. Ou suspeita de doenças que podem promover hemorragias como escarlatina, trombocitopenia, hemofilia, doenças no fígado e anemia. Mas tem uma série de outras mais. Eu só queria lembrar o seguinte. Por que doenças no fígado? Porque você sabe que tem substância, fator de coagulação que é produzido no fígado. Se seu fígado está comprometido, você vai produzir menos desses fatores e vai comprometer sua coagulação sanguínea. O que agride teu fígado? Primeiro é o álcool. Pessoa que faz uso abusivo do álcool pode ter o fígado comprometido. Mesmo que ela não sinta nada, você pode ter diminuição dos fatores de coagulação. Ou tumor, câncer no fígado. Ou você pode ter infecções bacterianas, virais no fígado, tipo hepatite, tipo dengue, infecção viral. Pode afetar também com o problema de coagulação? Pode. Mas a dengue não tem muito... Enfim. O que mais? Alcubrido. Põe a mão na boca. Não espiga assim, não. O que mais? O que pode dar no fígado? Medicamento. Tem gente que usa há muitos anos medicamentos, antifamatórios. E o fígado um dia pode entrar em falência, né? Então, quem mais está propenso a ter hemorragias? Os alcoólatras. Porque o fígado está bastante judiado, né? E tudo mais. Aí, Alan, cuidado, hein? No que consiste a prova do laço? Você vai pegar o manguito do lado do esfigma humano. Para de atrapalhar. Olha lá, Jânio. Aí você pega o manguito, coloca no braço da pessoa. E aí começa a insuflar. Aí você vai deixar um tanto de tempo parado ali, insuflado. Depois de cinco minutos, você tira e vai verificar se apareceram petequias na pele da pessoa. Em algumas aparece, mas tem que ser acima de 20 petequias por um quadrado de dois centímetros e meio, ali na pele. E você vai ver que se tiver 20 para cima, a pessoa tem fragilidade capilar. Senão, pode ser apenas uma reação mais sensível, tá? Então, você está vendo aí o desenho de uma pele com bastante petequia, né? Aqui, assim, ó. Tem muitas petequias. E se você fizer um quadrado de dois centímetros e meio de altura e largura, e tiver mais de 20 petequias, você deu positivo à sua prova do laço. Ou seja, você tem fragilidade capilar. Ou seja, a gente não deve ficar fazendo cirurgia em paciente com fragilidade capilar. Porque pode ter aí rompimentos e sangramentos e formar aquelas equimoses ou hematomas, né? E terríveis. Então, você tem que avaliar bem. Olha como é que aí funciona, ó. Você tem uma regrinha. Primeiro, você vai avaliar a pressão arterial máxima e mínima. Quanto que deu a máxima e a mínima do paciente? Por exemplo, 12 por 8, tá? Aí você vai pegar o valor médio da máxima e da mínima, ou seja, 12 por 8. Como é que eu faço uma média disso? Eu pego 12, somo com 8. Dá quanto? 20. Divide por 2, 10. Então, você vai insuflar até 100 milímetros de mercúrio. Deixa ali 5 minutos pressionado. Se for criança, deixa 3. Deixa ali no 100 e trava. E depois de 5 minutos, você tira. Se formar naquela região ali próxima, petequias, você faz um quadradinho de 2,5 centímetros e verifica se deram mais que 20. Se deu mais, é positivo. Se deu menos, é apenas uma sensibilidade. Entendeu como é que faz prova do laço? A gente mesmo pode fazer na clínica isso. Pode no seu consultório. Tá bom? Passando. Ah, ó aqui. Como é que ficou feio esse, ó. Fez a... Depois que tirou o esfigma ou o manômetro, ó. Formaram várias petequias. E se você fizer um quadrado de 2,5 centímetros, você encontra aqui aproximadamente 20 ou mais, tá? Até uma que ficou feia aqui. Um vaso escorou só com a pressão média que você fez ali no esfigma ou o manômetro. Maravilha. Agora, o tempo de sangramento. Como é que é o tempo de sangramento? É o tempo que leva para formar um tampão hemostático temporário. Ou seja, é aquele... Sabe quando você fura o dedo e aí fica sangrando? E se você ficar pondo um algodão e tira, algodão e tira, algodão e tira, chega uma hora que não sangra mais. É ali que formou um tampão temporário. O teste que se usa para isso é aquele da orelha. Você vai fazer um furinho com uma lanceta na orelha, bem no lobo da orelha. Faz um furinho e aí a cada 30 segundos você vai vendo se está ainda molhando aquele papel de filtro que você arranjaria. Põe o papel de filtro ali e solta. Está manchando de sangue e continua a cada 30 segundos. Chegou um momento que não mancha mais o papel de filtro, é onde teve o momento do tampão hemostático temporário. Ou seja, coagulou ali de uma forma já pelo menos temporária. Então você conta quanto tempo deu isso. Então o tempo de sangramento normal é de 1 a 3 minutos. Usando essa técnica de Duke, que é da orelha. Pessoas que têm plaquetas abaixo de 100 mil, ou seja, tem uma trombocitopenia leve, já vai começar a ter um aumento nesse tempo. Vai ficar 4 minutos. E pessoas que têm até só 50 mil, vai ter uma hemorragia moderada. E se for abaixo disso ainda, vai ser mais grave. E que doenças que pode acontecer essa diminuição de plaquetas aí? Na doença de Villabrande, aqui é o nome de uma doença, em homenagem ao Villabrande, que tem ali na superfície da colágena. Que tem a deficiência do fator também. Você tem trombocitopenia e anticoagulantes. Que podem dar essa alteração no tempo de sangramento. Aí você me pergunta assim, mas peraí, por que eu não uso só esse teste para avaliar a coagulação da pessoa? Porque o tempo de sangramento, ele não consegue avaliar a via intrínseca nem a extrínseca. Ele só avalia aquela forma superficial da coagulação. Ele não está avaliando os fatores, entendeu? Então é uma avaliação muito precária, muito superficial para você exigir. Tanto é que você faz isso também no consultório. Ou seja, você pode fazer prova de Duque, que é da urelha. E a prova do laço, você pode fazer no seu consultório. Se ali já tiver algum BO, você já não faz, aí você pega o hemograma. Mas eu já pediria o hemograma logo de cara. Não dependeria só desses dois não, porque você vai perder muita informação. E se outras doenças não acusariam ali, por exemplo. Tem que saber o porquê.